Houve uma evolução muito grande, os debates foram muito produtivos e há uma consciência da sociedade, bem como de alguns representantes do governo, da necessidade de nós construirmos um futuro em termos de sustentabilidade econômica, ambiental e social. Eu acho que essa contribuição de todos os participantes, essas contribuições foram muito importantes e a gente pode tirar frutos bastante produtivos desse evento.